Então nos próximos vídeos o TH está de volta e já comenta aí se vocês querem ver o nosso apresentador TH voltando a rimar. Então já comenta aí e se vocês querem receber um salve comenta aí também que eu vou mandar agora dois salves. E no final do vídeo eu vou mandar mais três salves. E os salves de agora vão para o Marcelo Henrique e Bruno Cardoso que assistem sempre os vídeos tão de coração mesmo vocês são feras. E se você não recebeu o salve fica até o final que com certeza seu nome vai estar por lá. E é isso, sem mais nenhuma enrolação. Cabeça quente, eu tô de coração gelado. Para a mão gelado, pode ter certeza que na rima eu te encerro. É porque aqui eu já prospero, eu sou o Scorpion e a sua cima sempre é sub-zero. Pode crer mas não vai rir, Scorpion que nunca gritou nem o que roubeu e riu. Não tô entendendo, nunca foi inteligente, subir e quero curir que você congela na minha frente. Tá de coração gelado, não passe não. Acabou meu relógio, cuidado para não cortar o fio vermelho. Mano, cortar o fio vermelho? Você não entende por isso que você é fidelho. Na verdade mano, você não é meu inimigo, é apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho. Eu deveria ter falado na tua vez. Você não entendeu, deixa agora eu te explicar. Eu vim com muita pressa para morrer, procurando um homem suficiente para me matar. Não, amor é você. Por isso que agora você vai tomar o meu cruz. E fazer isso aqui, esse que hoje você vai perder, não era mortal combate. Vocês não vão ganhar nem se oito goro levantar quatro braços pro cê. É quatro goro, vai tomar esforro. E sinceramente aqui tá legal, você não tá reconhecendo o chapéu. Nós não é goro, nós é com que mal. Vem por isso. Não é goro, 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 não é goro. Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir. Aê, galera! Aê, galera! Na hora, nós aplaudimos. Mas, parceiro, você mostra quando você é calde. Ganhou o bagulhonte, já tá de palhaçada. Não passou um dia, já tá dando carteirada. Eu tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse passei, fazia um tempo também. Estadual do Madrão, Madrão, ele no crime. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estaduais sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca quis perdido isso. Esse ano não deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simularizamos. Não tenho porra nenhuma, pelo visto empatamos. Opo, 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 opo. Opo, 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 opo. Não leva a mão, mas não segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos. E cê sabe que também são vários salvos. Porque nós tanto que vive, nós não escuta e fala o que sabe. Pergunta pra quem sem nenhuma mão quando nós tava no bagão. Mais quando história no mundo. O que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína Mas não sou eu que to vendendo isso, e quando eu pego o mais diferente eu não to omisso Não falo da boca, não falo do crime, eu vivo com o Mike, se é bom sobe no rig Mas então vença comigo, tá ligado vagabundo Mas então vença comigo, tá ligado vagabundo Nós vai mandando acima, quebra o pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina um menor que tem alguém que tenta de verdade ganhar um mudo Na hora, coisão, e você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão Coriote, se é o crime ou paga de coisão Agora eu vou deixar o dito Coriote, 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 coriote Sabe quem quer um coisão? Vem falar o coisão aí O coisão é você, história trágica Juga a vivência na favela, mas não dava cesta básica Sinceramente, essa é a essência Agora tudo voltou ao normal Eu campeão e lula na presidência O que é isso? O que é isso? Porque nós chegamos em destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura ela é toda nossa Mano, mano 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 Olha pra esse cara, sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like, agora vai chamar os dois de golcão que você só rima por hype Nossa, que rima fraca, falou do Crack Neto antes, esse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz, devia fazer igual o Crack Neto Diz pra eu não jogo mais Só que eu jogue sendo anima, só que o Kante joga, joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão, é edição especial, a sua rima não Minha rima não é especial, a sua é porque é de um débil mental Já entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental, por isso que quando eu tô rimando eu sou letal Cê sabe que eu faço RAP, depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD Cê sabe que do RAP, aqui eu sou o Bruno, ela parece um putejão do Bolsonaro de luta Cê tá ligado que aqui chegou na rinha, pra você ver qual que é a sua mocinha Primeira MC que tem a forma de coxinha Eu achei engraçado, mas eu não sou ligeiro Falou que tá de rudo por causa do Bolsonaro Foda-se E daí, o Socoveiro? É o que a gente tá ligando por isso aqui na batida 3, 2, 1, 3, 2, 1 Mandou quatro da corona pra me chamar de gordo, é sério? Tô vendo que o seu RAP, mano, não tá tendo nenhum critério Eu não preciso atacar sua aparência na consciência Eu me torno é uma rainha, eu tô usando a inteligência Ela quer lacrar aqui nessa parada De aparecer os pneus dos Bolsonaro lá na estrada E o mundo só está dando lado Não ela quer que não, Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro Na humildade, o cara perdeu ontem Parece que o Mami já está com saudade Cuidado que na batida você vai aprender Ei, Bolsonaro, hoje aqui em cima você vai dar PT Você é 13, sempre fugiu da classe Você é seu parceiro, a gente é de original, eu morro em 13 A dupla desde sempre pra você ver que eu saí de uma professora lá do ventre Uma professora lá do ventre na função Mas pelo visto você abre seu pingo de educação Por isso que no final de tudo eu chamo a bola Sua professora me ensinou a deixar que a Leris que dá aula Vai sair no primeiro lugar É o próximo meu papel Espera que eu não mando uma função Por isso que essa disciplina Como não estou fazendo o meu papel Sendo que igual a segunda só representa as mina Por isso, quase que agora Essa daqui tinha a trajetória Mas é porque eu não estou fazendo o meu papel Que vocês não sabem também que eu sou parte dessa história Representa as mina aqui nessa parada Lutinhas, roga, fogo Só que vai não mete nada Toque pro já é o meu papel É isso mesmo, aqui é porcaria Vamos ter que ver isso aqui de mais dois E sou arrependida É isso mesmo O bagulho já perdi a frase Só pra ver que ele está me reforçando a vela A reta do chumala convencendo pra bateria Tudo bem, eu passo aqui por amor Viu que ele estava perdendo Voltou pro papel dele Apresentador Vou poder precisar ficar aqui na sua frente pra te provar Porque eu sou favela E quem é favela reconhece no olhar Eu não preciso ficar provando Nada pra ninguém Mano, vai te tomar nesse cu Não adianta Fica que é essa a de A Nube 3, 2, 1, rima! Vamos fazer assim, uai! Eu mato na final, uu! Não é puu, puu! Tira o nosso ataque, pum, pum, pum! Mano, cê pede ajuda, quer falar que é favela? Para que falha isso, bandido, vão seguir tudo! Fica de graça, então já tá aqui, eu não pique de pique de ahn, ahn! Fica de cedo e flotinho de bagulho, mas o negue se me rimar não chega até amanhã! Você falou um monte de bagulho, ahn, eu, bruto seu mambo, quero ir de pru, pru! Seu MC é um filhote de pombo, ahn, eu, mata esse cara, cê sabe, meu mano tá morto, pru, pru! Ele já sabe que agora esse mano tá morto, pru, pru! Tá me cagado, fudido, por que cê tá morto, pru, pru! Tá me jantando, eu botei nela e fica no topo! Hoje não foi legal! Eu sou Johnny MC, pru, pru! Mas a punchline até agora eu não vi! Esse daqui é o Jaya! Pode tomar no seu cu! Vai rimar merda assim! Dá o mic pro tutu! E aí, tem, bruto, lutado, lutado, lutado! 3, 2, 2, 1, e aí, man! Vc não viu a punchline eu te mostro, bruto, tá de fantoche! Eu vou acabar com voce, punchline no rig, essa porra é um golpe! Ei, bruto, ahn, mano cê tá de fantoche! Nunca arrepende tão rio, passa o mic, mora Muitos cabos no barulho, quer falar no Oroche Só se garante é assim, esse rival não é forte Dedo do primeiro trio, do trio tem dredo do É o Dudu, o Dudu é o Edu, e os três dois tomaram Não é o Senhor, não é o cara, é o cara Eu tô pouco me fudendo, já fui noca de geral E eu sempre saio vencendo, enfim, você me esquecer Meu mano, eu vou fazer tu lembrar Eu quero um tempo a foi da sua, pode vir, manda na sua melhor rima Que eu vou te amassar Você foi um papel, eu não roubo porra nenhuma, meu Deus, eu não é vagabundo Aqui é minha casa, tu quer tirar meu lugar Hip Hop tem espaço pra todo mundo Realmente uma loja pra nem tirar ninguém Só que agora eu tô bem, eu quero fazer a minha correria Quero correr mais do que ninguém Então, hoje você vai ter que entender Então agora só que minha ideia é verdadeira Agora, hoje eu tô enfrentando esse CMC Que hoje você tá um peso na trincheira Você quer me ganhar realmente, mano? Só que na parada agora eu vou adorar o Cortez Você quer ganhar nessa batalha Que eu faço uma coisa, parece um duplo com o meu freguês Vamos, 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 vamos R Wort é para todo mundo, eu cavo a sócia cultura, hip hop não é para todo mundo, Jair Bolsonaro nunca fará parte da minha cultura. Eu não posso apanhar na rua, minha mãe já me ensinou assim, eu apanhar na rua, eu vou apanhar em casa. Meu mano não vai se fuder, era melhor ter mandado o Neo, porque eu vou cansar de bater. Você me bater? Cada 20 a rima é boa, posso ser a cabela, eu bato e levanto do pique do raquimão boa. Se eu tiver caído, eu vou estender a minha mão. Aqui o foco é consequente, hip hop é união, juntos nós vamos pra frente. Você vai estender a mão, tu de olho só caminha, eu te dou dedo feio e levanto o aquino passinho. Aqui é o vacilão, e depois que eu levantar, você que vai beijar o chão. E aí respeita, mas tipo respeito, beleza, respeita o seu voto, você é minha. Tem várias batalhas com antigamente, mano, aí, sem hipocrisia. Respeita a sua história, respeita a sua história na rua, mas e você aí do lado? Você tem a história que tiveram e fala aí, qual é a sua? Aí apresentador, aê, Neo, fala pra mim, na humildade mesmo, de coração, o primeiro round você levou? O mano falou que não levou o primeiro round, e é isso aí. Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que no carrimou ou o Neo que é MC? Mano, seu papo é válido da revolução. A rota faz parte do compromisso. Mas eu te pergunto, quando você começou, você estaria aqui se alguém fizesse isso? Eu acho que não. Então independente de você, você cria. Eu sou de favela igual você, eu sou de favela, então respeita o menor que está na mesma correria. Eu não estou entendendo o que aconteceu. Se eu fosse você, eu me preparava, porque eu estou querendo virar o rei do Coliseu. Começado, preparado. Porque o bagulho é doido mesmo. Se eu fosse você, eu começava a treinar. Tô ligado que você tem 40 tanques, você é perseverante, meu mano, você faz pose. Coliseu, já ganhei 13. Se você quer passar comigo, vai ter que ganhar umas 12. Tô ligado, pessoal, vem cá. Eu te macho igual o Emily Rose. Eu sei que você tem 40 títulos. Não inventa. Você está contando errado. Eu não tenho 40 títulos, eu tenho 70. E agora, nesse instante, o mais perto de mim já parou. Então, começa agora, porque está bem distante. Eu sou do outro lado da ponte e eu também sou MC. Eu só quero que todo mundo escuta em um instante. Você fez estar lá e eu fiz estar aqui. Você sabe, o seu tempo já passou e você nunca se mantém. No terceiro jurado, votou em tu. Chegamos ao fim dessas rimas absurdas legendadas. Teve cada batalha muito boa, que mereceu uma legenda para poder entender melhor as rimas. Como, por exemplo, os trocadilhos, rimas inteligentes, entre várias outras coisas. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você curtiu, se você quer mais rimas legendadas e tudo mais. Que a gente vai estar lendo todos os comentários e dando amei também, respondendo. E é, estamos juntos mesmo. E como eu prometi no final do vídeo, eu vou mandar mais três salves. E os salves vão para Eduardo Leal, Ryan Souza e FP Jones. Muito obrigado mesmo, vocês são férios demais. Assiste os vídeos que estão aqui do lado, que valem muito a pena. E é, falou.